Às vezes eu paro lá em cima e vem muito pensamento ruim na minha cabeça, tipo ai meu Deus, se eu fizer isso errado eu posso me perder, se eu posso bater com o pé e vem muita coisa, só que eu me concentro, falo não, vai dar certo, só tento pensar em coisa positiva depois de mudar os meus pensamentos ou não ficar muito tempo parada lá em cima, porque se ficar muito tempo parada aí vem aqueles pensamentos ruins.